Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar, Na beira do mar do amor Ele sabe fazer você, Ele deve ter caprichado o que eu falei Botou muita pureza no seu coração, E a sua humildade fez chamar minha atenção Tirou a sua voz, com a polícia meu E o teu sorriso veio de algum lugar do céu Mas tu deve ser beleza exterior Mas o que tem no dentro para mim tem mais valor Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Quando Deus te desenhou, Ele tava namorando Na beira do mar Na beira do mar